Carleano Divulgações Querendo sentir seu calor Seu jeitinho lindo me deixou gamado Quero um pouquinho desse seu amor Quero ser seu dono, ser seu bem e amado Seu namorado também quero ser Serei escravo desses seus caprichos Viverei somente pra amar você Quero ser seu dono, ser seu bem e amado Seu namorado também quero ser Serei escravo desses seus caprichos Viverei somente pra amar você Você é o meu sonho, minha doce amada Linda, encantada, todo meu viver Meu mundo de sonho, minha flor divina Coisa cristalina, quero só você Quero ser seu dono, ser seu bem e amado Seu namorado também quero ser Serei escravo desses seus caprichos Viverei somente pra amar você Quero ser seu dono, ser seu bem e amado Seu namorado também quero ser Serei escravo desses seus caprichos Viverei somente pra amar você Aquele velho que todo mundo comenta Que já passou dos setenta e não perdeu o costume Só sai a noite e até parece morcego Em casa não dá sossego e a velha tem silva Vivi chamando a velha de cascadija Que a faladeira é maritaca Ele é levado a brega Vai no forró e gasta a cena do sapato Leva as gatinha pro mato e chega em casa sem cueca Lá no bailão ele é um turisco Dança a vaneirão e chote Pula igual o tico-tico Lá no bailão ele é um turisco Dança a vaneirão e chote Pula igual o tico-tico Um dia desse chegou em casa gemendo Com uma costela doendo de dormir no xilindró Tava esfolado da canela até o pescoço Todo cheio de caroço e a velha teve dó Fez um chazinho de hortelã e canela Pro velho dormir com ela Tava querendo o namoro Ela encostava o velho e saia de lado Tá doendo, tô quebrado Hoje eu não dou no couro Lá no bailão ele é um turisco Dança a vaneirão e chote Pula igual o tico-tico Lá no bailão ele é um turisco Dança a vaneirão e chote Pula igual o tico-tico Compadre Fala, compadre Esse velho é um turisco O velho disse Com toda sinceridade Quando eu vou lá na cidade É pra ver as minhas fãs Chega de intriga Pare com esse alvoroço Não vê que ainda sou moço Minha velha eu sou galã Sou vacinado Contra qualquer reumatismo Nem reza e nem petisco Mas eu saio da gandaia Tenho certeza que não fico pra semente Mas quero morrer contente Em cima de um rabo de saia Lá no bailão ele é um turisco Dança a vaneirão e chote Pula igual o tico-tico Lá no bailão ele é um turisco Dança a vaneirão e chote Pula igual o tico-tico